Salve galera, eu sou o Caio Passo, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre, hoje a gente tá aqui em Boituva, sempre tem mais um maluco que quer se jogar do avião, e a linda de sol, e hoje eu tô com o Diego, e aí Diego tudo bem meu brother? E aí meu brother, que prazer então hein, que massa cara, vamos comemorar esse aniversário lá em cima em alto estilo, jogando no avião, vai abrir bexiga lá em cima ou não? A gente vai abrir, abrir o paraquedas, pode ser? Pode ser. Dada a largada, vamos embora? Não, mas não pode ser, o cara não vai saber se vai lá. Dá um tchau aqui. Dada a largada, vamos lá. 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 É isso aí galera, não chegou vivo aqui, tem alguém pra contar histórias. Valeu, tô surdo. Queda livre, vim pra cá. Tchau.